Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, Fidelis Manuel Leite Magalai Satete, cidadão Sira Nebesimo, uma vacina 12 primeiro no segundo, belejalau uma viagem recidida para o município Selo, no livremente, no la presidiatan, halocarta autorização no Rússio Centro Integrado Gestão Crise. Fidelis explica, cidadão Nebesimo, uma vacina da rua, não viagem para o município, apresentadete carta vacina completa ne, para a Autoridade de Segurança Sira e a Ponto Entrada Sira. Além de baema Sira Nebesimo, uma vacina da rua, belejalau uma viagem para o município Selo, no levo idade de Tinanen Maikraik, no la presidiatan, halocarta autorização no Rússio Centro Integrado Gestão Crise. Ia ambito serra que sanitaríamos, aturkata, cidadão Sira Nebesimo, maka, ia uma vacina da rua, precisa de aturkata, aturkata, cidadão Nebesimo, prova vacinação. Nebesimo, cidadão Ida, vacina da rua, Tijona, nela precisa, bafale, ira, russofale, autorização, russa, carta autorização, russa, Centro Integrado Gestão de Crise. Nela precisa de aturkata, aturkata, comprovativo, certificado, vacinação, dela rua, ia, fatin, tama, no fatinsai, ia município, iraknebe, sujeita, ela, ia, cerca sanitária. Indivíduo adulto, Sira Nebe, indivíduo Sira Nebe, vacina, tira, ou na completo, dela rua, belejalau viagem, tem, ho, lavare, kikuan, sira, hussi, tinanen, maikraik, nebe, hussi, foi moris, toho, tinanen, idade, idade, tinanen, la precisa, halo, suap, la precisa, halo, rapidez, ka, PCR, Sira Bele, laoho, inanaman sira, sin, halo, teste. Mwepesual, Sira Hutu, hussi, tinanen, baletem, se sedete, iha município, sira, wangira, atuhalo, viagem, sae, rus, município, sira, nebe, maka, sujeita, baia, serka, sanitaria, tenki, halo, teste, tenki, halo, test, kovid, komprova, tira, onak, dak, la, la, positivo, maka, bele, retancarta, autorização, rodihala, viagem. Governo russo, ba, implementador, sira, iha terreno, atu implementa, diak, desi zan, hirak, nebe, konselo, ministro, a proa, no labele, halo, konfuzan, ba, sidadan, sira, nebe, alau, viagem, russi, nacional, município, no russi, município, ma, cidad, edili. decisão, bote, nebe, maka, ame, pronuncia, ba, itabot, sira, decisão, russi, conselho de ministros, nyan, conselho de ministros, ministro, sira, maka, autor, ba, norma, sira, ba, regra, sira, dan, bote, nebe, maka, ame, hatou, ba, itabot, sira, la, os, interpretação, letra, si, le, sira, mai, refletamos, intenção, russi, autor, sira, ba, le, kaba, regra, sira, nyan. Então, legislador, nyan, intenção, ne, ira, valor, nebe, maka, as, tebes, tebe, lalika, russu, ba, itabot, sira, lalika, confunde, ira, público, entre, nebe, ma, conselho de ministros, fosai, de acordo, lei, lei, regras, ou decreto, lei, sir, nebe, conselho de ministros, fosai, e, denemaka, prevalece, se, as, liu, entidade, hotu, e, a, nebe, maka, implementa, sira, no dar, implementador, dê, russi, a, russi, norma, sira, russi, lei, sira, decreto, lei, sira, ou, decreto, governo, sira, nebe, maka, conselho de ministros, ator. Governo, nos, apela, ba, implementador, decretu, lei, nebe, aprova, e, aconselho de ministros, mak, prevalece, no as, liu, almeida dos santos, ferdi, soares, zemen.